Boa tarde, abençoado e abençoada, agora vamos para o vídeo, terminar o vídeo da plantação que a gente começou, aí hoje vai terminar, eu comprei a semente, vai terminar hoje, aí vocês fiquem aí, comprei até o fim, e no fim eu vou mostrar a vocês aí, o negócio que aconteceu na semana passada que eu mostrei a vocês, e você vai ver como se desenvolveu, como se desenvolveu, menino eu fiquei bestinha, eu passei por perto, menino, como está bonito, aí eu vou mostrar a vocês, não esqueça gente, deixar aquele like, compartilhar com a família aí, com um amigo, com um vizinho, para dar aquela força ao canal aí da gente aí, e vocês que estão passando aí gente, que dá aquela olhadinha para ver, se inscreva aí, se inscreva aí, acompanha a gente aí, você não vai se arrepender não, e amanhã gente, a partir das 18 horas, tem aquela live da família Coisas do Sítio, muito obrigado, e quero agradecer a vocês, por a força que vocês deram aí ao meu primo aí, muito obrigado mesmo, obrigado de coração, fiquem com Deus, e vamos para o vídeo. Boa tarde, abençoado e abençoada, hoje, aqui ó, vocês estão vendo, que hoje aqui a gente vai fazer a plantação do nosso milho, oi, da cimento né, é, você vira aí, vai limpando aqui ó, a tirada que a gente deu aqui ó, até quando vir eu estava beirando aqui assim ó, a gente deu essa tirada aqui e ela, até no fim, aí a gente não pode entrar muito para lá mesmo, porque aqui que nem a gente avisou vocês, o vídeo é, é do vizinho, aí, hoje aqui estou, vou plantar, já está, tardezinha aqui já, tá, tardezinha não, é, acho que é umas, é umas três horas, três e poucos, três e poucos, aí, não deu para, como nossa amiga, ou aquela filha disse que é para botar na, na água, não deu para o outro, mas não deu, eu comprei o milho hoje, foi o milho hoje, o milho tinha acabado, aí eu botei, mesmo assim eu molhei aqui na água, aí vou jogar aqui na terra logo, está com vontade de chover, na cidade, hoje vai dar uma chovadinha, aí está aí gente, aí que está hoje aqui com a Larissa, e Léo também é doentada, e Iva, está dando uma força ali, a nossa amiga Antônio Corrêa, missionário, na live dele ali, eu estava lá, cometei um pouquinho lá, aí, deu a forcinha lá, aí agora vim aqui, um ajudando o outro, né, não ajudando o outro, não ajuda o outro, Deus ajuda nós todos, e aí, gente, tem que gostar de estar mais perto, tem que gostar de estar mais perto, mas eu gosto de ficar mais grande longe, para não ficar muito, comanda, adeus, e aí, 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 pessoal, eu peço a vocês aí de ver que quando eu tô fazendo, eu tô assim gravando, eu falo meio errado, né, porque é uma gente mesmo, e falo meio errado mesmo. Eu não tenho, não adianta ele tentar fazer um negócio aqui, eu não sei. Aí, o coxilhão aqui, gravando, eu já tava, vai ver se eu ficar, rindo esse caladinho ali, ó. Coxilhão, eu já tava fazendo alguma coisinha aqui, ó. É bom que fica traduzindo pra mim aí, ó. Quando eu falo errado, eu traduzo. E aí, pessoal, eu mostrei, depois, vou mostrar uma coisa a vocês ali, que eu mostrei a vocês, a semana passada, no vídeo dessa passada, eu mostrei a vocês. Você vai ver ali, viu, eu vou mostrar a vocês ali. Que maravilha tá. Tá uma maravilha, tá uma ali, ó. Tá um primeiro, essa é a segunda. Vamos ver ali, viu. Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês. Tem que trabalhar não, porque é sábado. Não, deixa pra segunda. Tem que vir hoje, é sábado, não deixa pra segunda. Mas, quer dizer, porque ela não come hoje. Come. Aí, tava querendo chover, pessoal, ó. Aí, tá? Eu não vi. Ela ali, tá meio acaralho, pessoal, porque ela tá meio enraivada. Tá enraivada que ela tá... Ela tá nas aulas ali. Aí. Tá tendo aula. Aí chegou... Chegou a amiguinha dela. Chegou a amiguinha dela ali, aí ela... Ela... Tá ali, tá ali. Vai lá fazer um vídeo ali. Ela tá meio enraivada. Mas depois ela vai brincar, né? Tem que ter hora pra tudo. Tem que ter hora pra tudo. Pra brincar, pra trabalhar, pra dormir, pra comer. Tem hora pra tudo. É isso aí, minha gente. No... No... No vídeo... Até aí, eu que vocês viram aí, eu... Que é meu... Meu... Meu primo. Né? E é obrigado aí pra... Pra vocês terem lá. Pra dar aquela força aí lá. Agradeço a todos vocês. Agradeço o coração. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Pra quem quiser dar a força aí. Ele tá muito contente. Tá muito contente mesmo. Pra quem quiser dar aquela força lá. O canal dele. O nome dele é Raje. Agora... O nome do canal é Dark Luke. Muito obrigado mesmo. Deixa eu dar essa força aí lá. Ele tá muito feliz. Muito feliz também com ele. E tô agradecendo. Oi, poeira. Muito obrigado. Aí, acabei. Vamos ver quantas corrasco acabei. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 14, 16, 18, 18, 18, 22, 24, 36, 38, 20, 52, 54, 56, 38, 40. R$ 50,00, R$ 42,00, R$ 44,00, R$ 46,00, R$ 48,00, R$ 50,00, R$ 52,00, R$ 54,00, R$ 53,00. R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 48,00, R$ 58,00, R$ 58,00, R$ 58,00. R$ 58,00 é de milho, é um bocado de milho. É um bocado de milho. Agora vou, até a pouco, colocar volta aqui, para o tamanho a cimento logo. Tá com vontade de chover Acabou que tem água para a gente agora Já inchou Aí Se a Iva traça aqui dentro da força Ela é o cavão onde ela está plantando Mas é assim mesmo É assim mesmo Tá ajudando Olha o cavailho ali Mas é assim mesmo Tá ajudando o nosso amigo Antônio Gente fina Da melhor qualidade Dando aquela força lá Ele merece Ele merece Tua boa O nosso amigo vai ter que correr a missionária Olha minha gente É muito É muito ruim Tem muita coisa ruim no mundo Mas uma das coisas ruim É você não saber ler Olha Eu tive Eu tive Eu tive Oportunidade Eu tive oportunidade De Hoje Se eu tivesse Se eu tivesse Ter um estudo bom mesmo Hoje eu tive oportunidade Minha tia Sabe que é Mãe desse meu primo Que eu tivesse Que ela me criou Mas ela me deu oportunidade Para estudar Entendeu Me deu oportunidade Para estudar Eu que não me interessava mesmo Era ruim Para Para estudo Era eu Preguiçoso Para estudar Era eu Mas é muito ruim Hoje Hoje eu sinto falta Hoje eu sinto falta Então é assim Para vocês verem Então é que eu estou assim Lendo assim A uns comentários Assim na live mesmo Eu acho difícil É muito dificultoso Eu ler E quem não sabe de nada É que é complicado Hoje eu quero saber Eu sei fazer o meu nome Eu sei fazer o outro nome Né Assim Tem que ver que eu erro Umas letras Mas dá para levar Mas ainda não me pedo não Pegar uma coisa assim Eu ainda vou pegar um ônibus Não me pedo não Agora que não sabe ler Que nem nosso amigo Antônio Missionário Ele para ver Que ele é Na favela Ele ainda é muito sabido Ainda É rindo demais É rindo Só quem não sabe ler Acho que é a mesma Que a pessoa ser cega assim Não sei passar aqui Agora um nome Uma coisa ou outra Não sei nada Ai gente Eu vou terminar De plantar aqui Essa descarra Depois eu vou Vou cavar mais Aí eu vou mostrar Um negócio ali a vocês Eu mostrei Semana passada Com um XS Tanto Que bênção que deu É isso aí gente A gente estava ali em cima É Filmando lá em cima A gente deve parar ligeiro Porque o som aumentou E está lá Está pegada lá Agora dá uma baixadinha Mas a gente está com medo aqui ainda Mas tem que terminar Já esperemos já aqui Um em cinco minutos Já não parou Vai ter que terminar o vídeo Aí Larissa Para Larissa Para Para E senão vai complicar Aí gente O que eu quero mostrar a vocês É isso Vocês lembram que a semana passada Eu cheguei a focar em cima Da florzinha Para vocês Olha para aqui como está Minha gente Olha Como está carregado Está reflouzinha Mas cresce de jeito demais Aquilo que a chuvinha que deu E a chuvinha aqui Aí pronto Ok meu gente A gente pode apontar o que for A gente está goando É uma coisa Agora A água que cai Que Deus Que cai no chão É assim Que dá chuva A gente está goando É uma coisa Agora A chuva que Deus manda A água que Deus manda É outra coisa É Já que o negócio muda Olha aqui Epa Não Olha aqui Maravilha Essa vai mesmo Quando for segunda-feira Eu vou filmar aqui Vou filmar vocês Você vai ver como é que está Isso aqui Já está aqui Olha Você não sabe o prazer É um prazer A gente está assim Embaixo de uma fruteira Assim Tirando a frutinha Assim Na hora E desbuxando dela É um prazer Um prazer mesmo Olha Essa aqui já está Apletão Aqui Opa Minha gente É isso aí Minha gente Esse for o vídeo De hoje É isso aí Se for o vídeo de hoje A gente vai parar por aqui Pra não É Pra não dar bronca Pra não Só aumentar a lei E dar bronca Fique todo com Deus Deus abençoe a todos Tchau